Vamos praticar reescrevendo e simplificando expressões com radicais. Então, neste primeiro exercício, e todos estes são da Khan Academy, diz para simplificarmos a expressão, removendo todos os fatores que são quadrados perfeitos de dentro dos radicais e combinar os termos. Se não for possível simplificar a expressão, escreve-a tal como está. Ok, vamos ver o que conseguimos fazer aqui. Então, temos menos 40, quer dizer, menos raiz quadrada de 40. Deixem-me escrever isto um pouco maior para que possam ver. Então, menos raiz quadrada de 40, mais raiz quadrada de 90. Vamos ver que quadrados perfeitos existem em 40. O que imediatamente se destaca é que isto é divisível por 4, e 4 é um quadrado perfeito. Então, isto é menos raiz quadrada de 4, vezes 10. Mais raiz quadrada de... Bom, o que se destaca aqui é que isto é divisível por 9. 9 é um quadrado perfeito. Então, 9 vezes 10. E se observarmos estes 10, 10 não têm quadrados perfeitos. Se quiserem fazer uma decomposição de 10, uma fatorização de 10 em números primos seria... Seria 2 vezes 5. Não existem quadrados perfeitos em 10. Então, podemos trabalhar a partir daqui. Isto é a mesma coisa que... Menos raiz quadrada de 4, vezes raiz quadrada de 10. Mais raiz quadrada de 9, vezes raiz quadrada de 10. E lembrem-se que a raiz quadrada é um número positivo. Portanto, menos raiz quadrada de 4... Então, é... Deixem-me fazer isto noutra cor, de modo a ficar mais claro. Isto aqui é 2. E isto aqui é 3. Portanto, isto será igual a... Menos 2 raiz quadrada de 10, mais 3 raiz quadrada de 10. Então, se tivermos menos 2 de alguma coisa, e adicionarmos 3 dessa mesma coisa, isto será igual a quê? Bom, será igual a 1 raiz quadrada de 10. Se este último passo não vos faz muito sentido, na realidade, deixem-me fazer isto um pouco mais devagar. Posso reescrever isto desta forma. Posso escrever isto como 3 raiz quadrada de 10, menos 2 raiz quadrada de 10. Desta forma, poderá ser mais evidente para vocês. Se tiver 3 de alguma coisa e retirar 2 dessa mesma coisa, e neste caso, essa coisa é a raiz quadrada de 10, bom, iremos ficar apenas com 1 dessa coisa. Vamos ficar apenas com 1 raiz quadrada de 10, que podemos escrever como raiz quadrada de 10. Uma outra forma de pensar nisto é pôr em evidência a raiz quadrada de 10. Então, vamos pôr em evidência que é equivalente a aplicar a propriedade distributiva. Isto será raiz quadrada de 10 vezes 3 menos 2, o que é, obviamente, apenas 1. Então, ficamos apenas com raiz quadrada de 10. Então, tudo isto simplifica na raiz quadrada de 10. Vamos fazer mais uns destes. Este diz, simplifica a expressão, removendo todos os fatores que são quadrados perfeitos de dentro dos radicais. E combina os termos. Essencialmente é a mesma ideia. Ok, vamos ver o que conseguimos fazer. Isto é interessante. Temos a raiz quadrada de 1 meio. Então, podemos, aliás, o que poderá ser interessante é usar o facto de termos uma raiz quadrada de alguma coisa vezes a raiz quadrada de outra coisa qualquer. Raiz quadrada de 180 vezes raiz quadrada de 1 meio. Isto é a mesma coisa que raiz quadrada de 180 vezes 1 meio. E isto sai diretamente das propriedades das potências. Poderá ser um pouco mais familiar se eu escrever isto como 180 elevado a 1 meio vezes 1 meio elevado a 1 meio, que será igual a 180 vezes 1 meio elevado a 1 meio. A raiz quadrada é o mesmo que elevar a 1 meio. E, então, isto é a raiz quadrada de 180 vezes 1 meio, o que será igual à raiz quadrada de 90, o que é igual à raiz quadrada de 9 vezes 10. E, no último problema, simplificámos a raiz quadrada de 90, o que é igual à raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 10, o que é igual a 3 vezes raiz quadrada de 10. 3 vezes raiz quadrada de 10. Ok, vamos continuar. Tenho mais um destes exemplos e, tal como sempre, parem o vídeo, verifiquem se conseguem resolver por vós próprios antes de eu fazer com vocês. Simplifiquem a expressão, removendo todos os fatores que são quadrados perfeitos. Ok, estas são as mesmas indicações que vimos das últimas vezes. Vamos ver. Se quisesse fazer, se quisesse simplificar, isto é igual à raiz quadrada de... Bem, 64 vezes 2 é 128. E 64 é um quadrado perfeito. Então, vou escrever isto como 64 vezes 2. Sobre 27, que é 9 vezes 3. 9 é um quadrado perfeito. Então, isto vai ser a mesma coisa. E podemos pensar nisto de algumas formas diferentes. Poderíamos dizer que isto é o mesmo que raiz quadrada de 64 vezes 2, sobre raiz quadrada de 9 vezes 3. O que é o mesmo que raiz quadrada de 64 vezes raiz quadrada de 2, sobre raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 3. O que é igual a... Isto é 8. Isto é 3. Então, isto seria 8 vezes a raiz quadrada de 2, sobre 3 vezes a raiz quadrada de 3. Isto é uma forma de o dizer. Ou também poderíamos ver a raiz quadrada de 2, sobre a raiz quadrada de 3, como a raiz quadrada de 2 terços. Então, poderíamos dizer que será 8 terços vezes a raiz quadrada de 2 terços. Isto são possíveis formas de expressar isto. Poderíamos apenas escrever... Vamos ver. Será que removemos todos os fatores que são quadrados perfeitos? Sim, dentro dos radicais e combinamos os termos. Aqui, não adicionamos nem subtrimos nada. Apenas removemos os quadrados perfeitos de dentro dos radicais. E penso que fizemos isso. Então, poderíamos dizer que será 8 terços vezes a raiz quadrada de 2 terços. E existem outras formas equivalentes para expressar isto. Mas espero que esta vos faça sentido. E aí Obrigado.